Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do ComexCast, o podcast que fala de comércio exterior, tecnologia e gestão. Nosso bate-papo de hoje é para falar sobre oportunidade, economia, mais dinheiro no bolso do empresário, menos no bolso do governo. O tema é tão relevante, mas o X-Tarifier é o centro da nossa conversa. A gente quer falar como é que o X-Tarifier pode ser uma oportunidade de reduzir custo nas operações de comércio exterior. Nossos convidados aqui, primeiro, Gustavo Fonseca, que é CEO da Faz Advogado. Muito obrigado por estar aqui com a gente, Gustavo. E Lucas Sodré, responsável, Red, é uma palavra bonita, né? Red. Inovador. Não é zoeira, não. É uma palavra bonita que a gente tem que se acostumar a falar. Red de Comex na Faz. Muito obrigado por estar aqui com a gente, Luca. Obrigado, Carlos. Claudenir Scalzer gosta... Como é que você quer ser chamado para quem está nos vendo? Claudenir ou Claudio? Claudenir. Já vamos zoar a história toda logo. Como vir na cabeça. Como vir na cabeça. Claudio, Claudenir. Como é que a Renata te chama? A Renata? Cara... Não, o apelido não falha. Não, o apelido não falha. Ela chama de Claudio na maior parte das vezes e quando ela chama de Claudio... Claudenir está com merda. A coisa deu problema. Pois é, pois é. Deu problema. Gustavo, muito obrigado por estar aqui com a gente. A Faz é um... A Faz... Faz não. Faz Advogados é um escritório especializado em comércio. Teria eu posso falar isso? Pode dizer. A gente atende empresas. Primeiro, obrigado pelo convite de vocês. Sempre um prazer participar junto com o Claudio e o Claudenir da Conexus. Acompanho seu trabalho há muito tempo também. Muito legal o que vocês têm feito. É, a gente é um escritório voltado para empresas. Então a gente atende todas as áreas de uma empresa, né? O Luca é o que fica à frente da nossa área de comércio exterior. Tem uma equipe. Eu chamei o Luca já tem um tempão para esse podcast. Conseguiu tirá-lo de lá. Tem uns 30 minutos que eu avisei para ele. Conseguiu tirá-lo de lá. É, conseguiu tirá-lo de lá. Minha gruta. Avisado e avisado assim aos 30 segundos, né? Ele tinha os prazos para fazer hoje, mas conseguiu resolver. Brincadeira, obrigado. Mas a gente há muito tempo atuou com comércio exterior. A gente nasceu atuando com comércio exterior há quase 19 anos atrás e a gente veio evoluindo para as outras áreas. Então a gente pode dizer assim, tranquilamente, que foi um embrião do escritório, foi uma consultoria em comércio exterior. A gente tem clientes que estão com a gente desde então, né? O Claudenir já conhece a gente há muito tempo também. E é sempre um prazer falar com quem? Especialistas na referência do assunto como vocês. Luca, nosso grande segredo aqui é que tudo que a gente combina a gente deixa de lado e leva adiante como a gente pensa, assim. Posso falar que o comércio exterior é uma área viva no ramo do direito? Cara, é assim, é assim. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em outras áreas, né? Já trabalhei com direito bancário, com direito, enfim, um generalista, digamos assim. O comex é o que me deixa mais animado em termos de dinâmica, né? Quando a gente fala sobre receita federal, vão pensar assim... Todo mundo tremendo agora, né? Sobre um direito fiscal, digamos assim, a gente tem várias frentes, né? A gente tem direito tributário, tem direito aduaneiro, tem direito regulatório. E eu vejo que o comex, de forma geral, é o que causa mais surpresa no contribuinte, né? A gente estava falando agora há pouco, por exemplo, sobre classificação fiscal. Digamos que agora eu apresente um pleito à Secretaria de Economia pedindo... Perdão, ao Ministério de Economia pedindo um ex-tarifário para uma mercadoria X, que eu já importo há muito tempo sob um certo código tarifário. E aí chega lá, bate o meu pleito no Ministério da Economia e eles dizem que, na verdade, não é aquela NCM. Então eles enviam para a Secretaria Especial da Receita Federal para que eles se manifeste sobre essa classificação. Olha que interessante, se eles me retornam esse pleito com a sugestão de uma nova codificação tarifária, e eles podem me atuar para todos os anos anteriores, né? Então, assim, é muito inesperado, é perigoso. Vamos guardar isso, porque isso é uma pergunta, essa história da vinculação, ser ou não vinculativo, né? Obrigado, né? E acho que já vamos começar, então, a fazer as primeiras perguntas. Mas antes de entrar no tema do X, né? Com oportunidade de redução, Gustavo, traz para a gente aí um contexto geral das operações de comércio exterior no Brasil, como que está o cenário hoje, né? Maravilha. O Brasil é um país que exporta e importa muito, acho que isso é senso comum, né? Mas a gente vem crescendo, né? Teve um aumento, comparado de 2022 para 2021, de mais ou menos 20% na exportação, 27% nas importações. Em números absolutos, até trouxe uns números aqui, ó. A gente exportou até maio desse ano, eu li esse relatório antes de vir, 115 bilhões de dólares. Só esse ano. E a gente importou 92 bilhões de dólares. Então, a gente não está falando de uma questão trivial, de segunda relevância. É uma questão de primeira relevância para a economia do país, para o desenvolvimento das empresas. Ao mesmo tempo, a gente tem uma tributação bem complexa, um processo aduaneiro que não é solto, ele é bem atravancado. Em 1966, é a lei base desse processo aduaneiro. É terrível isso, né? E se a gente fizer alguma coisa errada, a gente, né? Nós que eu digo, se os empresários fazem alguma coisa que não está de acordo com a lei, né? Se você está em uma outra seara, a repercussão é patrimonial, é financeira. No comércio tirou, você pode ter até repercussão criminal. Então, realmente, o buraco é muito mais embaixo, né? A gente precisa ficar atento, fazer as coisas com muita calma. Mas isso, ao mesmo tempo, é um cenário de complexidade, dificuldade, tributação diferente. Ao mesmo tempo, é um cenário que traz oportunidades. Quem consegue entender bem a regra do jogo, jogar com o manual debaixo do braço, se aproveitar dos benefícios, acaba se distanciando muito dos concorrentes e saindo na frente. Então, a gente enxerga, né, Luca, como um cenário árido. Porém, se você estiver com um bom equipamento, é um rali. Mas se o seu carro estiver bem preparado, você vai deixar seus concorrentes para trás e no final do dia, para uma empresa, é isso que está valendo. Se ela está ganhando mercado, se ela está crescendo. E a gente está em cima das oportunidades para fazer isso acontecer aqui no Brasil. Luca, na prática, você tem visto que essas empresas, estando antenadas, estão conseguindo surfar essa onda das oportunidades, acompanhando essas oportunidades? Olha, sim. O direito do aduaneiro, de forma geral, ele é um direito meio terrorista, assim. Historicamente falando, ele bota um pouco de medo. E aí a gente tem que pensar, as empresas atualmente, elas precisam trocar um pouco a mentalidade de investir em esforços, em se proteger de riscos, óbvio que isso é muito importante, mas investir em esforços também em conhecer o que a legislação pode me dar a título de incentivo. Então, a gente tem diversos regimes aduaneiros especiais, ao todo, acho que o Carlos vai saber até dizer melhor do que eu, acho que mais de 15 aí, né? E as empresas precisam entender o próprio negócio e verificar na legislação o que há de possibilidade para fins de redução de impostos, né? Enfim, eu acho que o cenário é muito interessante. Quando a gente fala, por exemplo, sobre empresas que exploram extração e beneficiamento de rochas naturais, ornamentais, a utilização do drawback, por exemplo. Enfim, cara, a gente tem uma variedade aí, moleque, muito interessante. Explica aí, Lucas, você falou esse nome bonito, agora explica o que é o drawback. O drawback é a importação de insumos, né? Com a líquida do imposto de importação suspensa, enfim, condicionada à exportação de certa quantidade para o exterior, né? Usar o insumo para produzir uma mercadoria e depois... Isso, usar o insumo para produzir certa mercadoria no processo de industrialização. Que, necessariamente, pode ser até de matérias compradas no mercado local. Ou seja, tem o drawback para produtos nacionais. É o drawback que é de amarelo, né? É, e aí você percebe, assim, as empresas não estão usando isso. Isso aí, isso aí. Então, é interessante, assim, por mais que a gente tenha uma galera que já está atenta a isso, tem um pessoal que precisa se antenar. Porque tem muita oportunidade por aí. A gente acha que todo mundo sabe do que a gente está falando. E eu vejo no Comex Blog, estou nisso desde 2008. E começou com uma brincadeira e virou um negócio, assim. Dar informações a terceiros virou um negócio. E tem informação com força para dar a terceiros. Pois é. E eu faço revisões lá. Eu tenho conteúdos escritos em 2010 e 2012 que muitos deles se perderam. Outros estão atualizados. E no meio do caminho você tem informação que está ajudando as outras pessoas. E a gente acha que, se todo mundo sabe, a internet está aí, para por que que vão achar isso? Você estava falando de uma quantidade de empresas que já estão utilizando. A gente tem 7 milhões e meios de empresas possíveis que podem fazer importação e exportação. 7 milhões. São empresas, são CNPJs que estão na área de comércio e na área de indústria. Vamos limitar esses dois aqui e tirar o resto. A gente tem 55 mil empresas apenas importadoras. Em torno de 40 mil empresas exportadoras. Dá mais ou menos 0,65 para 0,50 para cada um de empresas que estão operando. Ou seja, tem 99% para ser mais redondo. E mesmo assim a gente ainda verifica números relevantes para a balança comercial. Pois é. Era nesse ponto que eu queria chegar. 31% do PIB brasileiro é oriundo do comércio exterior. Então a gente não está falando de nada que é trivial, como você usou. Não está falando nada. O grande problema é que esses outros 99% não estão no baile por quê? Esse é o propósito, inclusive, do nosso bate-papo aqui. Todas as vezes que a gente grava. Por que você não está lá? Sendo que você compra, sendo que você vende. Ah, eu não quero trabalhar com importação. Ah, não esquece. Não tem mais isso, não. Você vai ter que trabalhar goste ou não. Ou então você vai continuar comprando o intermediário. Os intermediários vão nos odiar, a gente falando isso. Mas cada vez mais essa cadeia está sendo encurtada. Eu estou comprando lá fora e vendendo aqui. Ou fazendo o inverso. Não vendendo para esse aqui e fazendo direto. Eu acho que é uma sucessão de fatores que leva a empresa a não importar. Primeiro, a desinformação. Pô, mas no mundo atual, a desinformação, sim. Porque é informação qualificada. Quem é o fornecedor que eu posso mandar um dinheiro? Que eu tenho certeza que ele vai me mandar o produto. Quem é o fornecedor lá fora? A quem eu vou confiar todos os meus dados num software que sabendo... Exato. Eu estou falando da Conexos aqui. Eu preciso de uma empresa séria para eu confiar todos os meus dados a ela. Mas não só isso. Vamos pensar na empresa pequena, que vai trazer um container a cada três meses. Esse cara não sei nem se ele precisa de um software para controlar. O movimento dele é muito pequeno. Então, ainda para a parte do... Pensando de uma forma até amadora de gestão. Dando um passo atrás. A questão do importar em plano principal. Desenvolver fornecedor. A burocracia. O que o Luca falou do terrorismo. Caramba. É isso mesmo. É tanta coisa que eu posso errar que eu prefiro pagar o dobro e comprar num cara aqui. É isso mesmo. Então, assim, eu acho que principalmente a desinformação qualificada. Não é desinformação de não saber o que é o comércio exterior. Acho que isso daí já estamos vencendo. Eu acho que é qualificada. É por onde importar. O que é uma trade? O uso trade eu faço sozinho. Despachante. É igual contador, que antigamente o cara só... O sonho dele era casar um filho com o contador. Porque era um negócio de extrema confiança. Hoje em dia já está caindo por terra com o século XXI. As próprias modalidades de operação, os benefícios, os incentivos fiscais, os descontos. Enfim, é muito baseado na informação mesmo. Mas, por outro lado, esse empresário precisa do comércio exterior para crescer e escalar e muitas vezes até para sobreviver. Ele precisa disso. Não há. Ele não compra porque ele não sabe por onde começar. Mas ele, todo dia, ele levanta dizendo Cara, meu concorrente está importando. Por que eu não vou fazer esse negócio? Só que quando alguém diz para ele assim, como a gente está falando aqui, o decreto-lei, que nem hoje existe mais essa modalidade jurídica, o decreto-lei é de 1966. É a base. Aí você tem um regulamento aduaneiro, que o atual já tem mais de 10 anos, que é de 2009, com 900 artigos. Olha, cara. 900 artigos. Um capítulo inteiro só para falar de multa, que está baseado numa lei 10.833, que é louca. Começa com 500 reais. E você tem ainda simples detalhes, para o empresário é detalhe, que vive um processo criminal. Como se você importar uma toalha, você que está nos vendo e ouvindo, importar uma toalha com o time, com a logo do time de futebol, a carga vai ser apreendida, e você vai ter representação do Ministério Público para fins penais. É uma dor de cabeça dos infernos. Aí o cara olha isso e fala, não quero. Mas tem caminho, e é exatamente isso que a gente está dizendo. Tem caminho para fazer isso a um custo acessível. Como eu estava assim, até voltando um pouco na fala, nesse cenário que a gente tem, quem conhece a regra do jogo vai muito bem, porque tem muita oportunidade. E eu entendo que um dos motivos dessas oportunidades não serem tão difundidas assim, por não ter esse conhecimento tão difundido, é justamente em razão da complexidade. Pois é, mas essa complexidade já não é mais um segredo iluminado. Não, de forma nenhuma. Pois é, ela está acessível a um custo muito indicado para quem está ali. O tamanho da sua empresa vai ter um serviço de qualidade para fazer isso. Então eu acho que está na hora do empresário dizer o seguinte, não posso comprar no meu CPF para vender no meu CNPJ, como muitos empreendedores fazem, e esse vai quebrar rapidinho. De cara, ele está achando que está tudo bem, mas a Receita já sabe tudo, só não pega porque talvez não tem braço, ou não quer esticar o braço. Por outro lado, ele está dizendo assim, pô, eu preciso de alguém que possa me ajudar. E tem oportunidade para falar, tem oportunidade para ele fazer a coisa correta. Mas o que acontece muito na área jurídica, muitos empresários, quando vão sair desse universo do terrorismo, que você comentou que você usou a palavra certa. É correto, é verdade. Quando procura um escritório igual a Faça, que tem um time todo especializado, que respira em várias frentes o comércio exterior, dentre outras áreas, fintechs, outras áreas que a gente sabe que vocês mandam bem, o cara vai para o advogado que sempre trabalhou com ele de extrema confiança, mas ele não está antenado no comércio exterior. Como que eu entro em algo novo, com a mão de obra? Não é um problema ele não entender, mas é uma realidade, muitas vezes, na grande maior parte das vezes, não buscar um profissional qualificado. E aí se põe em aventura. Gustavo, a gente viu muito aí, com essa questão até da Ucrânia agora, do mundo caminhando para uma globalização cada vez maior, e o mundo meio que deu um cavalo de pó e voltou. Vou desglobalizar. Alguns falando muito disso, não se sabe se é o que vai acontecer, se é uma tendência. Dólar alto, queda da produção industrial na China, os países acusando de fazer isso para poder gerar escassez, para ter maior ganho de valor, em termos de valor de produto. Os países pensando de quem compra, o que eu sou autossuficiente, o que eu não sou, se vem outra guerra mundial, o que acontece comigo. E volto a se falar muito de desenvolver e incentivar, modernizar o parque industrial local. Dentro dessas oportunidades todas que a gente está falando, você vê algo específico que vale a pena comentar aqui? Nós temos o Ex-Tarifário, que é uma oportunidade justamente, na verdade, ela embarca em duas modalidades. Primeiro, o Ex-Tarifário é uma exceção. Ex vem disso, você deixa de pagar a tarifa, é o imposto de importação. Então, historicamente, isso é de 0 a 2%. Hoje o Brasil tem uma posição, inclusive, melhor do que os outros países do Mercosul, dentro aqui do Mercosul há um acordo. E o Brasil hoje está a zero, então você consegue importar. Já foi 14. Já foi 14. São duas categorias, são bens de consumo, bens de capital, na verdade, o BK, e o BIT, que são bens de informática, tecnologia. Então, dentro dessa linha de parque industrial, é claro que tem alguns requisitos, para você ter um procedimento, você precisa, ou se vincular a um Ex-Tarifário já concedido, ou pedir que seja concedido aquele benefício para a sua empresa. Mas se você está importando algo que não tem similar nacional, que não tem, seja similar de produção nacional, seja não tem demanda para te atender. Pode até ter existido o produto aqui, mas a indústria não consegue te atender, isso se enquadra também. Então, você consegue importar. Até 2028, né, Lucas, que a gente está com a... Isso, é. O Brasil, ele está autorizado pelo Mercosul. Assim, vão pensar também o Ex-Tarifário, assim como o Gustavo bem falou, Ex-Tarifário é um encurtamento para a exceção tarifária. Em termos de importação, porque a gente também tem o Ex-Tarifário para IPIs, por exemplo. Eu ia falar isso daqui a pouco, que pode ser o contrário, pode ser para aumentar. Então, a gente tem Ex-Tarifários para o IPI, que eles vêm por decreto presidencial, ele pode tanto majorar uma alíquota quanto reduzi-la. Isso. Mas em termos de direito aduaneiro de comércio exterior, essa exceção tarifária, esse Ex-Tarifário, ele é uma exceção ATEC, que é a tarifa externa comum. Essa tarifa externa comum, ela vale para todos os países membros do Mercosul. Existe, enfim, uma das intenções, uma das missões do Mercosul é criar e estabelecer um regime aduaneiro comum. E ATEC é um desses primeiros passos. Agora, o que acontece? Que define a alíquota, né? Isso, que define a alíquota. Que define a alíquota do imposto de importação. Isso aí. A tarifa externa comum é a lista que contém as alíquotas para cada NCM que vai entrar no país. E aí, quando a gente fala de Mercosul, a gente fala de países que estão atentos às suas necessidades de modernizar o parque industrial. Quando a gente fala de parque industrial, a gente está falando de bens que possam auxiliar no processo de industrialização em certas mercadorias, tanto na cadeia produtiva, quanto em termos de bens de tecnologia, informática e telecomunicações. Então, o ex-tarifário em matéria aduaneira de imposto de importação, ele abrange essas duas categorias de bens. São os bens de capital, máquinas, equipamentos, ferramentas utilizadas no processo de industrialização, e os bens de informática e telecomunicações, como o próprio nome diz, informática e telecomunicação. Não sei como dizer isso melhor. É bit, é o que aparece lá. São os bits. BK e bit, né? Isso aí, são os bits. Mas tem um ponto aí importante, né? Por que a gente está discutindo essa redução em algo que aumenta a produtividade, que gera mais bem-estar social no geral? É porque o Brasil tributa investimentos. assim, essa é a loucura, é o manicômio tributário, é porque em qualquer lugar do Brasil, se um gringo estiver nos ouvindo aqui em tradução simultânea, eu falo, mas por que vocês estão falando isso? Por que esse regime de exceção? É porque a gente chega a tributar na cadeia inteira quase 66% sobre o investimento, não faz sentido esse negócio. Então parece que estão nos dando algo ali muito legal, bonitinho, até 2028, que recentemente teve uma discussão de novo se poderia ou não poderia e parece que o Brasil ali deu pancada na mesa e falou vai ser e vai ser e foi, usou o seu poderio e tamanho, mas a gente está falando de um jeito que tributa investimentos, que a gente nem deveria estar discutindo. Estão dando o que foi tirado. Estão dando o que foi tirado. Em partes, já tiraram tudo e estão devolvendo um pedacinho como se fosse uma grande coisa. é mais ou menos isso, vamos comemorar. Mas de novo, voltando assim, o Ayrton Senna tem uma frase que eu gosto muito que ele falava que você não ultrapassa 10 ou 15 carros numa pista seca, mas na chuva você consegue ultrapassar isso numa corrida. Eu gosto dessas analogias assim porque em vez da gente olhar só o que está de ruim, de olha, o ambiente é complexo, é. É um manicômio tributário, é um, como é a expressão, terrorismo aduaneiro que o Luca usou, é. Mas se você pega essa pista molhada e regula o seu carro para ele andar direitinho na pista molhada, seus concorrentes vão ficar para trás, você vai conseguir alavancar a sua empresa, crescer. Então assim, mesmo com tudo isso, mesmo com esse cenário que a gente tem no Brasil, eu ainda acredito, e a gente vê isso na prática, as margens do comércio exterior são muito boas. se você comparar uma distribuição de alguém que compra aqui dentro, em regra, e alguém que compra de fora e distribui, seja distribuir para distribuidores ou a distribuição direta, a margem dele tende a ser muito maior. Porque é o que você falou, ele corta o intermediário. No fim do dia, assim, todo mundo está trabalhando com comércio exterior de alguma forma. Quem é distribuidor, quem é atacarejo, atacado, varejo, ou você está importando ou tem alguém fazendo isso por você. Então o que é melhor? eu colocar essa parte da cadeia produtiva dentro da minha empresa, absorver essa margem para o meu negócio ou deixar que alguém se especialize nisso e faça? Aí é aquela velha discussão, né? Faça por conta própria, faça por trade, a gente não vai entrar nisso aqui, mas de alguma forma... Já discutimos isso. Pois é. De alguma forma ele tem que participar desse jogo e não pode ficar assistindo. Há 20 anos nós estávamos comemorando a corrente de comércio, a soma de exportação e importação brasileira de 100 bilhões de dólares. Governo Fernando Henrique, a gente estava comemorando isso, a corrente de comércio no ano passado foi de 500 bilhões. A gente cresceu cinco vezes a corrente de comércio e todos os outros elementos, como na economia gostamos de falar lá, os seteres paribus, todos eles mantendo-se constantes, ou seja, em amplo crescimento. não dá para dizer que isso não tem relevância na vida das outras pessoas. Ela tem, por mais que o Brasil durante muito tempo e o pecado disso foi a proteção à indústria nacional que só atrapalhou, durante muito tempo a gente viu a importação como maléfica. E ainda vê ainda e gostam de falar isso, mas não tem ninguém que consegue conviver, crescer, conviver e crescer sem importar. Para falar de ex-tarifário, vocês comentaram sobre a tarifa externa comum à TEC. Comentem um pouco, pessoal, não sei se todo mundo que está acompanhando a gente sabe o que é, como ela é utilizada. Bom, vamos lá. A tarifa externa comum, acho que a gente consegue fazer um paralelo com a TIP, que é a tabela do IPI. Assim como a tabela do IPI traz ali a listagem das NCMs com as suas respectivas alíquotas do imposto sobre produtos industrializados, a TEC é também uma tabela que traz para cada NCM a alíquota do imposto de importação. Então, digamos que... Uma tarifa aduaneira, então. Seria. Seria uma tarifa aduaneira. É exatamente isso. Não tem muito mais o que falar sobre isso, não. Seria basicamente isso. O tabelamento do governo é poder enquadrar... Na verdade, dos governos. É um tabelamento do Mercosul e aí essa exceção que é o ex é justamente para dizer assim, olha, temos aquela tabela, mas nós vamos admitir que dentro dessa hipótese, que dessas condicionantes, a gente não siga aquela tabela. A gente chega até zero, que é o caso do ex-tarifário brasileiro. Legal. Vocês tinham comentado que bens de capital, bens de informática, telecomunicações, o BK e o BIT, a gente não tributaria. Gustavo, você consegue listar alguns exemplos desses tipos de produtos que poderiam ser importados usando esse ex? É, os de informática, os de tecnologia, são até mais tranquilos. A gente vê eles no dia a dia. Então, pensa em roteadores, moldes de maneira geral, equipamentos tecnológicos que sejam utilizados nesse desenvolvimento. Então, acho que é mais fácil de visualizar. com relação às máquinas, a gente pode falar, por exemplo, não precisa ser necessariamente uma máquina funcionando. A gente pode falar em células fotovoltaicas, por exemplo, que é uma coisa que está muito em alta, a transformação, a renovação da energia, a produção da energia própria, essas fazendas de energia fotovoltaica. Então, é considerado desenvolvimento do parque industrial brasileiro e pode ser importado dependendo, claro, da NCM, do enquadramento, de seguir todo um rigor ali. mas você consegue importar com alíquota zero. Máquinas também que vão ser utilizadas para desenvolvimento de um produto ou para desenvolvimento de uma indústria. De maneira geral, também podem ser importadas e tem muita gente fazendo isso. Apesar de ser um assunto que não é senso comum, a gente que está no dia a dia, a gente vê que tem muita empresa se beneficiando dessa exceção tarifária. Isso aí. E assim, para quem tiver interesse em saber se certa mercadoria, que já faz parte da sua prateleira de importações, pode ser beneficiada por essa isenção, vale a pena ir até a TEC, verificar essa listagem e se a mercadoria estiver grafada na TEC, destacada como BIT ou BK, isso significa que ela está apta para ter uma oportunidade. Isso aí. Apleitear um X. Exatamente. Ou se enquadrar em algum que já tenha, como você comentou. Pois é. As fazendas fotovoltaicas, o Brasil, proporcionalmente no mundo, é o que mais investe em energia solar. Proporcionalmente. Só que, falando do X, trouxeram uma jabuticaba, uma inovação gigantesca que é puseram na condicionante do X. Então, assim, você que está vendo esse assunto pela primeira vez, você tem o pleito, aceito, depois tem lá qual é uma condicionante. Basicamente é a característica do produto via descrição do que está sendo publicado lá, se ela se enquadra à sua realidade. Então, tem uma série de quesitos técnicos, mas tem um elemento que nunca existiu. E aí, a gente agora passa a existir, que é o valor da mercadoria, que é uma condicionante se você pode ou não utilizar. Porque falamos aqui, vamos falar um pouco mais, você tem o pleito, ok, aceito, e depois quem é que pode utilizar. Mas essa condicionante, uma delas é o valor. E aí, Luca, eu jogo essa bomba para você que não precisa ter resposta, é opinião. Joga o valor lá e não sei de onde os iluminados conseguiram, que ao invés de que puseram o negócio em dólar, estaria lindo. Não, puseram em reais. Então, o valor aduaneiro da mercadoria é em reais. E aí, eu lembro para vocês, tem a taxa do dólar do dia, é como condicionante. Então, eu tenho clientes que falam, cara, faz uma conta e diz, não vai dar. Ou faz uma conta e dá. Que insegurança jurídica que trouxeram o negócio. E você tem a resposta do porquê disso? Carlos, assim, a gente tem hipóteses, né? Vamos lá. Quando a gente pega a portaria que regula esses pedidos de extarifários, ela diz que o pleiteante deve sugerir uma redação para aquele extarifário, contemplando algumas características técnicas da mercadoria. E aí, veja, salvo engano, o valor CIF não é um desses dados que deve constar da descrição. Pedem-se inúmeras coisas, mas o valor CIF, não. O valor CIF, na verdade, ele entra quando na etapa do procedimento em que se avalia uma potencial existência de produção nacional equivalente. E, normalmente, essa questão do valor CIF, ela é trazida como um elemento de defesa da indústria nacional. Ela diz, veja bem. Esse valor eu tenho que aquele eu não tenho. Esse valor eu tenho. Então, assim, a gente supõe que seja por isso, tá, Carlos? Inclusive, nós abrimos... Bola de cristal mesmo. Bola de cristal. O cara, eu acho... Eu acho que estava fácil demais se quiseram complicar um pouquinho, entendeu? Estava muito simples. 101X publicado só para o setor fotovoltaico lá atrás quando eu levantei esse negócio. É loucura. E o que diferencia, justamente, são os valores. Os valores CIF, né? É interessante. Eu abri recentemente, e ainda não tive resposta, mas quando tiver, eu... Publica. Eu publico, é. Uma... Fiz uma manifestação para o Ministério da Economia perguntando, veja bem, o que que justifica, né, a inclusão desse elemento preço na descrição do ex-tarifário, ainda mais em reais. E perguntei também se existe alguma forma da gente conseguir atualizar esse valor. Pois é. Porque, assim, ter o valor já é muito ruim. Se o dólar dispara e fica em moeda estrangeira melhor, se o dólar cai como está na atualidade, piora o assunto. Pois é. Perfeito. Não, assim, é um terreno bem... bem... ruim, assim, de ser pisado. Tá? É invencionista. Na nossa opinião, aqui, a gente concorda que é um invencionista que nunca é visto. É. É isso aí. Falando de economia, na prática, qual a economia média gerada por um ex-tarifário para quem consegue o benefício? É, hoje é 0% do imposto de importação, né? É não pagar o imposto de importação mesmo. Então, a gente, assim, vai depender muito do que você está importando, mas é basicamente zerar o imposto. Uhum. É. Até o ano passado, os ex-tarifários de BIT e BK, também existem outros ex-tarifários, né? A gente pode falar de setor de autopestas e tudo mais, mas hoje vamos focar mais em bens de capital e bens de BIT. É, até o ano passado, a gente conseguia estabelecer ex-tarifários com alíquotas que variavam de 0 a 2, né? E atualmente, os ex-tarifários, eles estão sendo aprovados a partir de duas resoluções, de BIT e BK, 3.2.2 e 3.2.3. Essas resoluções, elas dizem que os ex-tarifários, que, perdão, que as alíquotas do imposto de importação serão reduzidas para zero. Então, não se fala mais em 2%. Então, assim, no panorama que a gente tem hoje, a gente consegue falar que a economia é de 100% do valor do imposto, tá? Isso direto. Mas você tem uma situação, o IPI, que já é, sei lá, você pega um IPI de 10 sobre 14, já dá 1.4 ali, que dá a operação inteira. E eu ainda tenho o ICMS, o PIS e o COFINS não entram nessa conversa. Então, é algo que você pode estar, conta de guardanapo uns 20. É bastante coisa. É interessante quando a gente fala que o Brasil, é porque, assim, o Brasil poder adotar 0%, isso vem de uma decisão do mercado comum, tá? Do Conselho do Mercado Comum, Mercosul. E quando a gente fala sobre o prazo, até quando o Brasil pode se beneficiar desses ex-tarifários? É até 2028. Mas o próprio governo, nessas duas resoluções que eu mencionei aqui agora, ele fala 2025. Ele pode fazer por mais tempo, mas inicialmente ele falou só até 2025. É interessante de notar, né? Assim, é uma faculdade do governo, ele não é obrigado a fazer isso, mas ele faz. Inclusive, muitos ex- que não estavam sendo utilizados entraram em consulta pública e quem não foi lá se manifestar foram eliminados. Foram, foram eliminados. E era uma consulta simples. Era uma consulta super simples. Era um formulário. Era um formulário. Era um formulário. Pois é. Então, tá muito legal, porque você tem, é uma questão que eu quero entrar com você, assim, tem uma lista publicada. O governo publica uma lista através de uma resolução. Isso, inicialmente, teve um pleiteante. Ele é dono disso? Não. Pois é. Em tese, ele usou uma vez. E eu vou passar já a bola pra você. Ele usou uma vez. Mas isso, depois, se não for utilizado, cai em desuso. Ou seja, precisa-se ter um organismo vivo. Conta pra gente como é que é esse processo. Veja bem. Esse é um pedido. Primeiro, vamos aparar uma aresta aqui. O X, ele nunca é do pleiteante. Ele nunca é de certa empresa. O X, ele engloba uma tecnologia. Uma mercadoria, um produto, né? Então, digamos que você peça um X, esse X é concedido e eu também posso utilizá-lo. Assim que ele é concedido, eu posso usá-lo. Agora, é preciso ficar atento porque a descrição do X, ela precisa ser obedecida palavra por palavra. Nem mais, nem menos. Senão, a receita vai autuar. Inclusive, quando uma declaração de importação é registrada no Cisco Max, aí vem mais uma hipótese, eu desconfio que haja algum alerta dentro dos sistemas da receita pra verificar se realmente aquela mercadoria bate ou não com o X-Tarifier. Não é alerta, não. Eu escutei de um fiscal textualmente. Foi vermelho por causa do X. E aqui nós estamos com a missão de encontrar erro. Textualmente. Isso. E tá tudo bem. É a função a qual ele é pago, mas... Só complementando assim o que o Luca tava dizendo. Às vezes, você não precisa tirar, né? Ah, vou tirar o meu X-Tarifier. Não é seu pra começar. Tá lá, disponível. É daquela mercadoria que você pretende importar. Então vamos dizer que seja uma máquina, tá? Num exemplo aqui. E aí já existe uma máquina com aquela função autorizada a eu importar ela com zero de imposto, de importação. E aí essa questão da descrição que o Luca comentou é muito importante, porque se essa máquina tem uma função a mais ou uma função a menos, ela já não está enquadrada naquele X. Ah, mas essa função a mais vai deixar ela mais diferente ainda do que a gente teria similar no mercado nacional. Não interessa. ele é bem literal. A gente até diz assim, é possível uma empresa fazer, tirar o X sozinho, fazer todo o procedimento? Com certeza. A gente não recomenda. A gente recomenda que isso tenha a pergunta de fazer. Pois é, essa é uma pergunta que a gente ia fazer, né? A questão do especialista, né? Procura especialista é algo complexo, burocrático? É um procedimento pré-definido, né? A gente já sabe quais etapas a gente precisa cumprir, quais documentos apresentar. Mas existem alguns, algumas marteladinhas de ouro, assim, né? Que a gente já sabe como... Bom termo, né? Martelinho de ouro. Martelinho de ouro, bom termo, é verdade. Por quê? Justamente, pegando esse exemplo da máquina, se eu erro a descrição, e aí não é que o X não vai ser concedido necessariamente, o pior é quando ele é concedido e depois... Ou pior ainda é quando eu uso. E aí depois eu tenho que pagar todo o imposto retroativo, multa e juros, porque eu fiz uma descrição errada ou porque eu fiz uma descrição de uma forma, obtive o benefício de uma forma, e aí eu trago uma máquina que tem uma pequena diferença ou trago uma tecnologia que não está enquadrada dentro daqueles roteadores com range tal e por aí vai. Então, assim, o que a gente sugere sempre é... Procura algum especialista, alguém que você confie, né? A gente faz isso lá naturalmente, mas cada empresa tem o seu advogado, o seu consultor de confiança, porque apesar de ser um processo, um procedimento previsível, a gente já sabe o início, meio e fim dele, ele tem algumas particularidades que não são aquelas particularidades que você toca no dia a dia do negócio. Não são questões... Não são besteirinhas, porque um detalhe desse pode fazer todo o seu benefício cair por terra e você trabalhar, pagar como se não tivesse trabalhado com ele, mas aí nesse momento você já vendeu, já aplicou a sua margem, já vendeu, então assim, é prejuízo na certa, pode quebrar uma empresa, falando de maneira mais direta. Eu presenciei um caso que isso está implícito. Antes da portaria atual que a gente conhece, que regula, regulamenta a questão do X, o X passava pela Receita Federal para fazer a classificação, que no Brasil é quem dá a última palavra sobre classificação aduaneira. Então, inúmeras vezes, antes de fazer a classificação de qualquer máquina, eu ia nos X, porque se eu achasse algo parecido, eu já tinha uma referência, está aqui, eu tenho que olhar essa posição e desdobrar. Por quê? Porque o X havia sido classificado pela Receita Federal. Na atualidade, não é mais assim. O pleiteante faz o processo, tornou o processo muito mais simples, muito mais rápido, muito mais célebre. É uma publicação, se ninguém for fazer uma contestação, está valendo. E antes, quando fazia-se a contestação, era o pleiteante, quem tinha que provar que não era aquilo, agora é o contrário, é a indústria nacional que tem que provar que ela consegue atender e então barrar o X, porque se ela não conseguir fazer, provar, vai adiante. Só que a classificação aduaneira já não é mais feita pela Receita Federal. Você, que não é especialista, coloca a classificação lá, não estudou a classificação e seu X está publicado. A gente estuda, né, Luco? Pois é, eu quero chamar a atenção disso. A gente estuda. Você não estudou a classificação e colocou lá. Na hora que registrou a DI, está achando que a gente está falando, não é essa. A NCM não é essa. E por que é tão rigoroso, assim, esse controle? Porque é o governo deixando de arrecadar. É o regime de acessão. Então, é natural que eles sejam orientados, os servidores públicos, sejam orientados a buscar fraude, a buscar erros mesmo, não necessariamente intencionais, esses caminhos. Um outro ponto que a gente estava falando, de ter alguém assessorando a empresa a fazer isso. Pode haver uma intimação, pode haver uma manifestação no meio do caminho. Então, não necessariamente você vai fazer um protocolo, esperar X dias e vai sair a sua autorização ou a sua negativa. Existe um... Até mesmo a contestação da indústria nacional, às vezes eles... Antes eles contestavam por contestar, porque sabia que cabia ao pleiteante ir lá se defender. Agora não, agora tem um rito a ser cumprido. Se você não souber, você achava perdi porque tem contestação. Não, você tem como contestar o que está sendo contestado. E assim, ao mesmo tempo que eu estava te dizendo, é um cenário de muitos riscos que geram oportunidades. Aqui também é uma oportunidade que se ela não for feita, for conduzida de uma maneira bem conduzida, ela vai gerar um risco. Então, não adianta também, ah, eu estou no cenário de risco, achei essa oportunidade. Tudo bem, ela é uma oportunidade desde que eu seja feita da forma correta. Senão, ela vai ser um risco maior do que aquele seu concorrente que não se utilizou do benefício. O benefício só vale a pena se você não tem ele depois cancelado, vamos dizer assim. Como inimigo depois, né? Exatamente. E depois de concedido esse benefício, a utilização na prática é complexa ou demanda de alguma obrigação específica ou algum cuidado específico, alinhamento de jurídico com o despachante, esse tipo de coisa. Olha, vamos lá. Vamos partir do pressuposto de que a empresa pleiteante, quando ela atravessa esse pedido ao Ministério da Economia, ela traz vários dados ali da mercadoria que ela quer importar. então, se o ex-tarifário foi concedido a partir daquelas descrições técnicas que o pleiteante trouxe, a gente pode dizer que é muito mais seguro para o pleiteante conseguir utilizar o ex-tarifário para aquela mercadoria. Existe uma previsibilidade ali muito maior, né? Agora, como a gente já disse, o ex-tarifário não é exclusivo daquela empresa, então ele pode ser utilizado por outras empresas em relação a outros produtos que igualmente se encaixam naquela descrição. Agora, vale repetir, para que uma mercadoria possa ser abarcada pelo ex-tarifário, ela deve seguir rigorosamente a descrição, o enunciado do ex-tarifário, nem mais, nem menos. Então, assim, se certa empresa nunca importou com o ex-tarifário e agora tem interesse em fazer isso, é recomendável que busque o auxílio de alguém, que busque o apoio de alguém para certificar de que está realmente tudo correto ali. Então, usando o ex-tarifário de terceiro, principalmente, de forma correta. Não vai ter esse problema que você comentou. Acho que duas orientações em uma, né? Se puder, na dúvida, peça o seu ex-tarifário. Se você estiver em dúvida se o seu produto tem alguma característica diferente... Eu acho que hoje caiu vertiginosamente. É, assim, exatamente. Não é uma coisa que demora muito. Como eu disse, é um procedimento previsível. A gente sabe mais ou menos quanto tempo ele vai durar, a gente sabe o que vai acontecer no meio do caminho e a gente sabe o que fazer também para que ele seja concedido. E, né, em especial, quando o Neuquiluca falou, se você for usar o ex-tarifário, não é de alguém, né, mas de uma mercadoria que foi o pleiteante a uma outra empresa, pode ser que você não conheça o suficiente daquele... Vou dizer que é esse microfone aqui que a gente está usando. Esse microfone, então, ele está com o ex-tarifário. Ele pode ser importado com imposto zero de importação. Talvez o seu microfone não é exatamente, apesar dele se parecerem, o seu tem uma função aí que ele tem um phantom power aí que o meu não tem. E aí, uma pequena alteração. Ah, mas isso não vai... Isso deixa mais distante ainda do que... Não importa. O engenheiro falando, ele dizia assim, mas é tudo igual. Mas isso não é... Ah, mas assim, é óbvio. Se eu posso menos, eu posso mais. Não, não é óbvio e você não pode o menos e o mais. Você pode exatamente o que está previsto ali. Então, se tem menos ou se tem mais, faça o seu próprio ex, faça o seu próprio pedido. Eu conheço uma historinha até numa outra live que fiz de que a diferença de um equipamento com outro é que esse mais atual trazia um tablet. Exatamente um tablet para controle e o processo. Na máquina. Na máquina. A gente pegou um caso parecido. E o que estava descrito lá não tinha o tablet. E o tablet fazia toda a diferença na condução. Não era um acessório. Inclusive, tomar muito cuidado que os acessórios também entram lá. E quando a gente está falando de ex e de terceiros, quando alguém senta para fazer um ex, uma das preocupações que ele tem é dizer, cara, a gente precisa deixar isso aqui com a nossa cara. Perfeito. E aí essa nossa cara coloca o máximo de características que ele considera a única, sem ser a marca e o modelo, para dizer, nossa, esse aqui no mercado é só meu e só eu que vou utilizar. Aí alguém que vai fazer, ah, está pronto, para que eu vou lhe perder seis meses, pagar alguém para fazer isso, já está aqui. Aí chega lá e tem um tablet. E às vezes é a mesma máquina. E às vezes é a mesma máquina. Do mesmo fornecedor, do mesmo país, do mesmo preço similar, a gente já viu um caso desse. E você que está nos vendo e ouvindo pensando no seguinte, a economia simplesmente, você acha, não, 14, hoje está 12 alguma coisa, 12 alguma coisa para zero. Legal. A diferença, 37,5% sobre essa diferença que é multa, mais a diferença de um IPI mais 37,5%, o ICMS, a conversa ficou cara. Dependendo. Foi contratado. Terrorista. Dependendo desse número, pode quebrar uma empresa. Pode ser um diferencial competitivo, mas pode... Porque tem empresas que lucram 4, 5%. Tem de lucro líquido 4, 5%. 37,5% você jogou isso por terra. A gente está caminhando ao fim, mas eu te escrevi uma pergunta para você, como despachante. Manda. Quando você pega um cliente que tem X para você classificar, você toma um eprazol antes para não dar gastrite? Então, a classificação... Como que é gastrite nesse caso? A classificação é obrigação do importador. Ele não pode se furtar disso. A gente vai usar todos os elementos e principalmente usar o arquétipo dos erros. Cara, já vimos isso acontecer, já sabemos. E no caso de um ex-tarifário, já tive um caso assim. Bota qualquer coisa aí. Não, qualquer coisa a gente não faz. Se você não sentar e descrever, e eu até vou um pouco mais além, me traga um manual, se possível em português, e a gente vai pegar, vai botar isso num telão, cada tópico desse, e você vai me mostrar aonde comprova no manual. Tem que estar marcado. A gente tem que subir essa folha lá na DI para dizer, porque vai cair, vai acontecer. E a chance de fiscalização é altíssima. É altíssima. Não, vai dar canal vermelho e é o que vai acontecer, vai ser assim. Então, é muito mais um conjunto. Se a gente não fizer juntos, eu não vou fazer. É aquela situação que vai dar errado, vai acontecer. E a classificação fiscal, uma coisa que a gente não falou aqui, mas assim, se você só compra uma máquina no mercado interno, olha lá na nota fiscal, porque tem a classificação fiscal. a gente está falando de X, é 84 e 85. Se eu estiver errado, me corrija aí, mas a gente está falando que os dois primeiros dígitos é 84 e 85. Se não está ali, não invente. Não tem conversa fiada, não tem X para automóvel. Mas ele já está entregando muito ouro, não vai sobrar contratação para os especialistas. Não, pega a classificação, pega a classificação, você não vai conseguir, mas é ao menos para ele dizer que eu já tive casa. Eu tenho um automóvel. E aí a resposta do cara foi assim, mas vamos lá, não é bem de capital? Bem de capital não é aquilo que gera capital? Eu falei, só na aula de economia, porque aqui para os caras é o capítulo 84 e 85. Essa prática que a gente acaba aprendendo também ao fazer no dia a dia, ela é fundamental. Esse tipo de experiência que você tem. já é um atalho. Se chega um empresário com uma mercadoria, você olha ela aqui no Brasil e ela está lá, 63, enfim, qualquer outro, não vou conseguir te ajudar. É, tem muita marca no capítulo 90. Vamos evitar correr risco desnecessário e vamos ver se a gente tem uma outra oportunidade para você com o Exo ou com outro benefício. Com o Drawback, com o Recap, enfim, tem várias outras oportunidades que a gente não vai conseguir falar de todas hoje. Mas fica o convite aí para você me convidar de novo. Pois é, tem outro ponto aqui, não só o Drawback, tem que ser um bate-papo e trazer o Luca para de novo, ele não vai vir mais só assim. Eu venho de Uber trazer o Luca. Vamos lá, ele já sabe que vai entrar nessa. Tudo isso a gente está falando, tem um ponto aí que para a empresa precisa ficar atenta que é a questão do Compliance. Não adianta, você não vai conseguir fazer a coisa correta se não tiver Compliance. E assim, o Compliance começa em como você identifica o seu produto. Tem que ser um tema de um outro bate-papo aqui sobre isso. Compliance no comércio exterior. Cara, como é que você chegou a essa classificação? A classificação não pode ser feita na porteira. A classificação é um conjunto de pessoas envolvidas para chegar a um bem comum. Importante, Carlos. Muita gente, principalmente depois da mudança da NCM 17 para a NCM 2022. Alguns códigos foram absorvidos por outros, outros foram extintos, enfim. 300. Foi? Impacto em 300 direto. Pois é. Então, e muita gente às vezes confia na classificação fiscal adotada pelo exportador. É, isso aí. Não, já está lá, é o que está. Cara, a mensagem que fica é não, faça a sua própria classificação. Até porque é a sua obrigação. É, é a sua obrigação fazer a classificação e é isso, cara. Tem que estar, eu acho assim, toda empresa tem que estar preparada para fazer uma boa classificação fiscal. O risco começa aí. É completo. E falando de benefícios, incentivos de uma maneira geral, não só o EX, é claro que tende a se fiscalizar essa empresa. Se a gente está falando do governo abrir mão de uma tributação, acho que não precisa falar muito tempo sobre isso. O governo está deixando de arrecadar. É óbvio que eles vão olhar com mais atenção para a sua empresa. Então, precisa de um compliance, precisa de ter operações redondas, aquelas empresas que a gente, espero que estejam ficando pelo caminho e que operam de maneira errada. Elas não vão conseguir esse benefício. Não republicana. Elas se conseguirem, na hora da fiscalização, elas vão acabar caindo ali, numa malha fina. Então, é importante, muito bom o seu comentário de que a gente precisa, o benefício, o incentivo, ele é quase o final da esteira. Para a gente chegar lá e conseguir alcançar o que a lei nos permite, a gente precisa fazer muita coisa certa antes e estar muito na linha e poder ser fiscalizado de consciência tranquila que a gente entrega todas as obrigações, todas as declarações, todos os documentos e consegue obter o benefício. legal, tá vendo? Você sobreviveu a uma hora de bate-papo. Eu sobrevivi, fui pego de surpresa, mas... Uma hora de bate-papo, sabe? Tá legal. Obrigado, Gustavo. Acho que eu avisei com muita antecedência, meia hora antes foi muita antecedência. Estamos indo lá. Vai fazer o que? Não? Não, vamos lá comigo rapidinho. Rapidinho, rapidinho. Chega aí, você vai sentar. Tanto que foi até engraçado, vai participar, bota um outro microfone, não bota o outro microfone, não, ele vai participar, mas como? Eu não vou participar, né? Eu sentei com ele pra me atualizar sobre o tema, ele me deu uma aula, eu falei, Luca, vamos lá comigo, vamos? Muito bem, Rai. Cinquenta e tantos minutos, sobrevivemos a esse terrorismo aduaneiro. Saímos daqui com inúmeros temas pra falar, um deles tem que voltar aqui pra ensinar o empresário a como sobreviver à revisão aduaneira, se você não sabe o que é revisão aduaneira, saiba que os próximos cinco anos, a partir de hoje, a sua DI, você tá ferrado, esse é um nome bonitinho pra dizer ferrado, literalmente a situação é bem, o buraco é muito mais embaixo, mas Gustavo, muito obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente, batendo papo, Luca, já pode fazer, já pode virar, já pode, já pode, já pode tomar um microfone já, já pode tomar um microfone. Comentarista Lucas Aldré. É isso aí, muito obrigado pela gentileza, Claudinho. Obrigado, obrigado pessoal. Estamos aí pra, esse bate-papo foi muito interessante, já saímos daqui com vários outros convites, né? E você que ficou aqui até agora, muito obrigado, se ainda não conhece o canal, está aqui pela primeira vez, se inscreva, curta, porque a gente tem conteúdos assim, toda semana. Na semana que vem, a gente tem outro, igual ou melhor como esse. Abraço, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 e Legendas por Quintena Coelho